Boa tarde pai Fala aí Tá bom aí? Tô vivo Vivo Tá botando vivo isso, tá bom né? Tá bom demais Hoje é quanto do mês, Vivo? Hoje é 23, né? 23 de setembro Aqui tirando uma parte dessa areia E as galinhas É direto aqui dentro Ciscando Aí cheio de terra Você bota água Não tem nem como segurar É bicho miserável Ficava um buraco de uma pranca Deixa bem bonitinho Ela vem Fica a vata todinha e topa Pega a cimia E a gente tem que tá fazendo isso A manutenção do cimia É Tá entendendo? Tô A gente tem que fazer a manutenção É É bicho estilês É bicho estilês Eu quero que essas bananilhas É aqui Eu digo isso direto Que o seu Antônio Rocha Trouxe pra mim Lá do tabuado de Buqueirão Um Mais isso É um tosse Um tosse Mais perdido e mais sem futuro do mundo É É Que todo dia eu venho a voar aqui Essas bananeiras já estão por mais de anos E do jeito que eu plantei ainda estão É um tosse Sem futuro Meu amizinho Antônio Rocha Trouxe Lá do Buqueirão de Cabaceira Eu tô aguando elas É graças a Deus tem água aí Sim E tô aguando Mas isso é sem futuro Sim Sem futuro Sem futuro Quero até mandar um abraço Pra senhor Antônio Rocha Lá no tabuado de Buqueirão Na Paraíba Gente boa Agendou É Gente boa Gente sensacional Sózão quente né De noite Nós tamo de noite Puxa E o sózão matando Já são o que? Quatro horas e vinte da tarde Cedo demais Quatro e vinte E o sózão matando Tá entendendo? É de assar ovo na frigideira Bate junto E o só matando O sole O sole Sim Quero mandar um abraço aí Pra Moura Mourinho de Santa Cruz Moura em Campina Grande Ele trabalha com empresa de segurança Mourinho de Santa Cruz Sim Mas ele tá lá em Campina Grande Ele tava um pouco aperreado Não tá? Ele tava aperreado Com o gado morrendo de sede Mas graças a Deus Eu resolvi o problema do seu gado Bom demais Tá vendo aí? Tô vendo Falar um pouco agora de Campina seguro Lá em Campina Grande Quarenta e seis anos de experiência No grano Disseram lá Avião Nove nove sete um Dezesseis trinta Lá no Catolé Falava no Valdeir Mouraio É Campina Grande Campina seguiu Lá em Mossoró No Rio Grande do Norte Nossa amiga Adonis Pneu Forte Oficina Vulcanizadora Mais melhor e mais barato No estado do Rio Grande do Norte Ou seja No estado do Rio Grande do Norte Vai vulcanizar Vai remendar Vai Procuradones É Gente do bem Lá em Diacis Em Antônio Martins No Rio Grande do Norte Se você quer comprar uma carne de qualidade Para comer um pirão Comer um guisado Você procura Diacis Na cidade de Antônio Martins Lá no Rio Grande do Norte É Seu Pedro Teixeira Lá em Fortaleza Ceará Mercadinho do Trio Todo tipo de variedade De coisa Aonde é que você compra Lá no Mercadinho do Trio Pedro Teixeira Fortaleza Ceará É Nosso amigo Antônio Olegari Em Santa Luzia Do Sabogiri Vai meu bom dia Meu boa tarde Meu boa noite Para nosso amigo Antônio Olegari É Rufinho De João Calo Alcântico Lá De Serra Redonda Um está em São Paulo E outro no Rio Eu boto água aqui Não é para nada E a crise aí é um animal Sim Você está vendo Não tem nada aqui Eu encho esse curso Todo dia Para que é que eu encho Isso aqui É para os passarinhos Beberem Sim Porque esse curso Está bem cheio Os passarinhos Vem Bebem E vão simbora Sim Os galhos de campina As casacas de couro Os concris O roxinó O roxinó Os pagal E esse coxo aqui É cheio Porque ele senta na beirinha aqui Tanto bebe Que nem toma banho É Ah pois é gente Se inscreva Deixa o like Para fortalecer nosso canal Deixa o seu joinha E se inscreva Bernardino Rio de 18 Baixo Fica todos com Deus Deus abençoe a todos E fui embora Fui 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 Obrigado.